Para nós, esse prêmio Top of Mind, para uma organização de 40 anos brasileira que está aí já no ranking de Business School como reconhecida entre as 20 melhores há bastante tempo, aqui no Brasil ter este prêmio representa nesses dois últimos anos da fundação todo o nosso esforço em nos posicionar como empresa relevante para a sociedade acreditando que desenvolvendo o indivíduo por meio da educação executiva ele é impactado, impacta o seu contexto esse contexto significa a organização onde ele está inserido que consequentemente vai ser impactada, vai desenvolver e vai entregar para a sociedade é isso que a gente acredita, é isso que nos movimenta e isso representa que essa sociedade reconheceu isso o quanto a gente é relevante e está posicionado nesse lugar muito bacana, a gente fica muito feliz